Oh vida Nadie, sou um ferinha O L12MIS.com Nunca me amou nessa vida Ela bate, ela briga, ela xinga E sai dizendo aí pra todo mundo Que eu não faço nada em casa Que eu sou vagabunda É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta Pra menos eu É o ferinha É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E jogar em mim Eu já tô com medo Eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta A menos eu Mais som do repertório que machuca Aí o meu parceiro tá assim, só acorda Tem que respeitar uma canção Deus é a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Nádio São Felinha Acessem o l12biz.com Deus é uma forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Ela entrou tão lindo Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo Quebra o pescoço Pegou o telefone Assessor QR Code Escolheu a bebida Abriu um sorriso e disse É hoje E chega um garçom Com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Olhado e demorado e sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando A superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu Ela pediu Ela em casamento O restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas E o beijo Tá de suferinha, velho Acessem Olhado e demorado e sem defeito Olhado e demorado e sem defeito Em casamento O restaurante O restaurante aplaudiu Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Inocentemente me ajudando A superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu Ela em casamento O restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas Jum Presta atenção nessa música Porque essa história acontece Com muita gente Escute aí, ó Idiota Como teve coragem De prender um anjo desses Na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vive pra voar Tão linda Tão batuta Aceita perder É que ela já era Dela antes de você Imagina quando me perguntarem De você E eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sois dela Atual Idiota Acessem Tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Ela por aí Vive pra voar Tão linda Não vai te surtar Aceita perder É que ela já era Dela antes de você Imagina quando me perguntarem De você E eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta, sou estrela atual idiota Não tem volta, sou estrela atual idiota Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor Um melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi você de outro Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Você poderia estar bem melhor Um melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi você de outro Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim E essa aqui é a Sucesso Nath Super e Léo Santana Sabia que essa saudade de você Tô Quanto mais eu bebo pra tentar te esquecer Mais eu penso em nós E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê Que já quer ligar pra você Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê E já quer ligar pra você E já quer ligar pra você Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Essa é a celeste do Ferinha Pra tocar no seu coração Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo Pra lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Que se você quiser voltar Pra somar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Tra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar Pra somar Como um mais um Um, é dois, quero uma máquina do tempo, relembrar nossos momentos, pra sempre eu e você, pra sempre eu e você. Deixei uma gaveta reservada, pra guardar seus esquecidos, enquanto cê vai lá em casa. Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás, o boca que me traz paz. Tá na hora de me apresentar pra sua família, ou vai ficar me escondendo na sua galeria. Eu não tô aqui pra te impressionar, mas é impressionante, cê fez eu amar. Eu era um mala, dos porta-malas, disparador de alarme, abridor de lado, valia nada. Sua batonzada na minha boca mudou esse cara. Menos um maluco na noitada. Tá na hora de me apresentar pra sua família, ou vai ficar me escondendo na sua galeria. Eu não tô aqui pra te impressionar, mas é impressionante, cê fez eu amar. Eu era um mala, dos porta-malas, disparador de alarme, abridor de lado, valia nada. Sua batonzada na minha boca mudou esse cara. Eu era um mala, dos porta-malas, disparador de alarme, abridor de lado, valia nada. Sua batonzada na minha boca mudou esse cara. Menos um maluco na noitada. Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu corpo Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu joro Se depois disso tudo Posta que não me ama Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu sumo da sua vida Eu sumo da sua vida, eu joro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu joro Se depois disso tudo Posta que não quer meu toque recompensa Posta que não me ama Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau